O Tempero do Amor Faço bem gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais Eu começo assim, pego na sua mão e levo pro fogo da minha paixão E a temperatura é sentir meu calor Eu tempero o amor, começo com beijo, carinho, abraço Você vai gostando do jeito que eu faço Sou bem caprichoso, é gostoso o amor O Tempero do Amor eu sou, sei como é que se faz Faço bem gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais O Tempero do Amor eu sou, sei como é que se faz Faço bem gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais O Tempero do Amor eu sou, sei como é que se faz O Tempero do Amor eu sou, sei como é que se faz Faço bem gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais O Tempero do Amor eu sou, sei como é que se faz Faço bem gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais Eu começo assim, pego na sua mão e levo pro fogo da minha paixão E a temperatura é sentir meu calor Eu tempero o amor, começo com beijo, carinho, abraço Você vai gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais O Tempero do Amor eu sou, sei como é que se faz Faço bem gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais Eu começo assim, pego na sua mão e levo pro fogo da minha paixão E a temperatura é sentir meu calor Eu tempero o amor, começo com beijo, carinho, abraço Você vai gostando do jeito que eu faço Bem caprichoso e gostoso, amor O Tempero do Amor eu sou, sei como é que se faz Faço bem gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais O Tempero do Amor eu sou, sei como é que se faz Faço bem gostoso e você trova um pouquinho e depois pede mais Música